Carro B10 agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu tô no Alto Marquês Veículos, quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, quer as melhores ofertas, então vem pra cá, vem pra Alto Marquês Veículos, porque Alto Marquês Veículos tem aqui no pátio uma variedade incrível, Gilmar, e tem também ofertas maravilhosas. Bom dia! Bom dia, Fábio. Eu preparei três ofertas pra esse final de semana, e se você falar que viu no Carro B10, ganha transferência grátis. Muito bem! Falou que viu no B10, veio através do Carro B10, ainda leva de brinde a transferência! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui na Alto Marquês Veículos, este Celta LTE 1.0 é com motor VHC, ele é completo, o ano é 2012, o preço? R$ 21.900! R$ 21.900! Falou que viu no Carro B10, ainda leva de brinde a transferência! Isto mesmo, transferência na faixa! Olha esta outra super oferta, Honda Civic LXL, este é câmbio automático, o ano dele é 2013, tá maravilhoso, bem calçado de pneus, é com ABS, airbag, bancos em couro, por R$ 54.500! Só! R$ 54.500 de brinde! Ainda leva a transferência! É só aqui na Alto Marquês Veículos, na Marquês de Olinda, porque a Alto Marquês Veículos tem as melhores ofertas pra você! Pra fechar o pacote de ofertas desta semana, nós preparamos este Jetta, é um 2.0 motor Comfortline, o ano é 2012, é o mais top nas galáxias, é com bancos em couro, interior caramelo, mais teto solar, multimídia, controle de som no volante, é uma nave por R$ 48.900! Eu disse, apenas R$ 48.900! E brinde! Ainda a voz de leva a transferência! Então quer fechar um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem pra cá! Vem pra Alto Marquês Veículos! Aqui na Marquês de Olinda, Alto Marquês Veículos tem as melhores ofertas! Esperando por você!